Que vontade eu tinha de brincar um bomba-boa em riba-mar Apreciando as suas praias, banhada pelo alto mar Porque o povo é nobre, é hostê, falou É terra das lindas morenas que a natureza conservou Eu já pedi pra São João, ele vai nos ajudar São José é santo forte, é protetor do lugar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Que vontade eu tinha de brincar um bomba-boa em riba-mar Apreciando as suas praias, banhada pelo alto mar O povo é nobre, é hostê, talento, é caníbalo É terra das lindas morenas que a natureza conservou Eu já pedi pra São João, ele vai nos ajudar São José é santo forte, é protetor do lugar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar E quer dizer depois, brincando boi em riba-mar Que vontade eu tinha de brincar um bomba-boa em riba-mar Apreciando as suas praias, banhada pelo alto mar O povo é nobre, é hostê, talento, é caníbalo É terra das lindas morenas que a natureza conservou Eu já pedi pra São João, ele vai nos ajudar São José é santo forte, é protetor do lugar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Enquanto o Bilu for vivo, que esta brincadeira botar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Aqui estaremos juntos, brincando boi em riba-mar Aqui estaremos juntos